Bem, beleza? Eu sou o Velberan e parece que o Steam Deck vai ganhar um concorrente de peso. Pois é, a ROG subsidiária da ASUS anunciou que vai lançar o ROG Allie, o seu próprio PC de mão, nos mesmos moldes do Steam Deck. Detalhe que eles anunciaram essa peça no dia 1º de abril. Obviamente ninguém acreditou, mas depois eles foram lá e falaram, não, é verdade mesmo gente, vamos lançar aí o Allie e mandar um protótipo para um canal gringo lá, o Linux Tech Tips, para ele experimentar a peça e passar algumas de suas impressões já para o público. A gente ainda não tem especificações técnicas de como que vai estar o Allie, o que a gente sabe é que ele vai rodar com o processador da AMD customizado para o aparelho, mas não especificar ainda qual que é este processador. Ele vai ter dois coolers da própria ROG que vão manter o videogame bem fresquinho e principalmente com pouquíssimo barulho, segundo o que eles estão falando aqui. A tela dele vai ser de 7 polegadas, 16 por 9 e com resolução de 1080p, uma taxa de atualização de 120hz contra o Steam Deck que tem 16 por 10, 800p de resolução e 60hz de taxa de atualização. Então a sua tela, assim como a sua resolução é um pouco maior que a do Steam Deck e para mim está bem claro que eles estão fazendo este aparelho aí justamente para competir com o Steam Deck. Eles lançaram este vídeo aqui falando um pouco sobre o portátil, então ele parece bastante com o primeiro trailer do Nintendo Switch, tá? Eles colocaram bastante meme aí no vídeo também, ele tem 3 minutos, então eu vou dar uma resumida para vocês. E então eu vou dar uma resumida para vocês, o jogo se mostrando no seu lugar, então eu vou dar uma resumida para você. Krone olhando para vocês! Muitamente, naquela resumida da sua transmissão tem um papel portátil e uma resumida do Brasil. Teste vez em este jogo, é que foi um vídeo, mas não tenho medo de conseguir fechar o seu próprio portátil, mas não tenho dificuldades. No calo de qualquer�eta, eu já vou dar uma resumida para vocês, já está o país, então. No caso do seu cartão, foi provado maravilhoso. Bulls não vão sóoperation outiliados. E elas vão te mostrar. Eles vão anunciar a várias pontuateiras. Qual era a únicamartão 작freia dos Jogos de Aperna e uma outra maláquica? E, graças ao display de alta performance, você vai ter que ter um jogo em Full HD, onde todos os jogos vão rodar em Full HD, em 1080p. É uma resolução bem alta para um portátil. É uma resolução bem alta. Você vai ter que jogar os jogos de visão em viela mais uma hora. E garantir grandes espetagens. Se você aprender a jogar os jogos de excelência em nível de grande certeza, que você vai ter que jogar seus jogos em criação em um jogo. Esses são os jogos de game. Bom dia... quiser instalar a Epic Store, pelo visto vai dar, qualquer outra loja aí, GOG e Steam também. E tem outro detalhe, tá? O Steam Deck, o sistema base, o sistema padrão dele é Linux. E aqui, nesse Ally, ele vai rodar em Windows 11, já tá anunciado aqui que ele vai vir com o Windows 11 de fábrica, tá? Eu acredito que o Steam Deck não vem com o Windows 11 por causa da licença, né? Obviamente, eles iriam precisar pagar uma licença pra Microsoft pra mandar os videogames já com Windows 11 instalado e o Linux é de graça. O Linux é open source aí, então eles podem usar o Linux aí sem ter que pagar nada aí pra ninguém que, de certa forma, barateia o videogame. Então, além de tudo aqui, no valor do Ally também vai ter o valor do sistema operacional. Provavelmente eles vão ter que pagar alguma coisa por isso. Eles não, né? A gente aqui comprar. E isso aqui, gente, isso aqui, ele vai ter compatibilidade com este baita trambolho também, que é um periférico da ROD, que é uma GPU portátil. É isso aí. Dentro dessa caixa tem uma placa de vídeo, se eu não me engano, uma 4080, né? Essa nova aí da RtX e tem esse cabo enorme aqui pra conectar no videogame. Mas o que diz é, você conecta aqui a placa de vídeo externa, ele vai rodar os jogos na qualidade de que estaria rodando num PC gamer mesmo, né? De alta performance, que essa placa aqui é uma das mais potentes do mercado, né? Mas chega até a ser meio comédia, né? Plugar um trem desse tamanho aí pra rodar no bicho. Mas tá bom, dá pra rodar aí uma 4080 na TV, ó. Maneiro. Aí eles fazem o memezinho com o carinha chegando em casa, tava trancado. E aí ele lembra que, olha, atacou videogame debaixo do sovaco ali. O cara tem que ter muita coragem pra colocar um videogame desse tamanho aí dentro da jaqueta aqui, perto de dentro, hein? Vai ficar com medo de derrubar. É isso aí, a cara do ROD Alive, o próximo console portátil. Será que vai ser mais ou menos isso mesmo? Aqui tá o vídeo do Linus Tech Tips, né? Que eles receberam o protótipo, então, pra testar. Mas assim, só dá pra ter uma ideia vaga da carcaça, praticamente, da peça, porque ele avisa aqui que é um protótipo, provavelmente vai mudar muita coisa até chegar na versão final. É interessante a gente ver aqui, né? Que tem essa baita entrada pra aquele cabo pra ligar a GPU. É uma 4090, tá? É a ponta de linha mesmo da Nvidia. Tem entrada para cartão de memória, né? Além dos outros cabos aí, pra linkar na TV e tudo mais, né? Vai ter tudo isso. Ele falou, então, basicamente, que a qualidade do videogame, né? A princípio, ela tá bem boa, bem compatível com a do Steam Deck. Só que, pra dar uma opinião mais aprofundada, vai ter que esperar aí a versão final dele mesmo. Provavelmente, de agora em diante, a gente vai ver várias marcas grandes lançando um videogame no estilo do Steam Deck, que não deixa de ser um GPD, que é um PC de mão. PC de mão existe já faz anos, né? Muito tempo, bem antes de Steam Deck, o pessoal pegava peças que já tinham no mercado, montavam aí numa forma portátil, né? E vendia aí como um PC portátil. Era praticamente um videogame, só que rodando as coisas de PC. Essas aparelhos eram caros pra caramba, tá? Aqui na Amazon mesmo tem trocentos aparelhos desse tipo aqui. Tem até esse aqui que lembra um Switch, né? Com os controles que se destacam. Esse aqui custa 1.600 dólares, uma fortuna. Então, tem alguns que são mais baratos aí, né? Alguns formatos, mas normalmente esses GPD aí costumam ser bem caros. Com uma marca grande, montando esses aparelhos aí, tem duas vantagens. Primeiro que eles vão montar em larga escala e conseguem reduzir um tanto o valor, né? O Steam Deck custa a partir de 400 dólares. É um valor super caro pra um videogame portátil. É super caro. Mas ainda assim, é muito mais barato do que a maioria dos GPD de performance parecida com o Steam Deck que tem no mercado. Então, já é uma vantagem nessa parte aí. Fora que como eles vão montar esses videogames em larga escala, eles também conseguem ficar de acordo com as empresas que fazem os chips, as placas e tudo mais para fazer peças customizadas para os seus aparelhos. Por exemplo, nos consoles, né? Playstation, Xbox, o mesmo Switch, a diferença de um videogame de hoje em dia pra um PC é isso daí. As peças principais dos videogames que a gente tem hoje em dia são peças que a gente encontra aí em qualquer loja de informática, né? Pra você comprar e colocar no seu PC. A diferença é que nos consoles, essas peças aí, elas são customizadas, otimizadas para o sistema daquele console e para rodar videogame mesmo. Enquanto uma peça que a gente coloca no PC aí, elas são preparadas para rodar uma infinidade de funções, né? Não é só gráficos de videogame, para fazer renderização para filme, efeito especial, edição de imagem, para tudo, entende? Então, como para o videogame eles otimizam isso daí só para videogame, a mesma peça no videogame vai ter uma performance melhor do que a sua equivalente no computador. Então, por isso que esses consoles portáteis aí de marcas grandes costumam ter uma performance melhor também. A diferença do console da ROD para o Steam Deck basicamente é os controles, né? O desempenho do videogame, o tamanho da tela e a qualidade dela também, porque sistema vai ser basicamente o mesmo. Não é como a época de ouro dos portáteis lá, que tinha um DS, tinha um PSP, cada um tinha os seus próprios jogos, né? Não, você compra o videogame que você quiser e vai rodar praticamente a mesma biblioteca. O ROD, ele já vai vir com o Windows 11 de fábrica, beleza? E a gente sabe que o Steam Deck roda a maioria dos jogos que tem na Steam, mas um ou outro tem compatibilidade ainda. A Steam vai lá e otimiza os jogos para lançar no Steam Deck, né? Infelizmente tá saindo bastante jogo aí, já tá compatível com boa parte aí da biblioteca que interessa da Steam, né? O Steam Deck. Só que ainda tem alguma incompatibilidade se o usuário quiser, porque dá para ele deletar o Linux de lá e instalar o Windows 11, se ele quiser. Ninguém pede. É mais ou menos como comparar um laptop gamer de duas marcas diferentes. Cada um aí vai ter um desempenho melhor ou pior do que o outro, vai ter uma diferença ali em algumas peças, resolução da tela, o teclado e tal, mas eles vão rodar as mesmas coisas, tá? Então o Steam Deck e o ROD Alive vai ser nessa pegada aí também. Com certeza vão aparecer muitos outros portáteis desse tipo de empresas grandes diferentes, porque de pequeno a gente já tinha inúmeros, né? Agora vai começar a aparecer os grandes aí, com certeza vai aparecer, porque o Steam Deck tá vendendo bem pra caramba. O último reporte que eles lançaram foi de outubro de 2022, eles anunciaram que venderam um milhão de peças de Steam Deck. Se fosse qualquer outro videogame do mundo, ia ser um flop homérico, assim, flop do jeito que os produtores do videogame iam estar chorando em posição fetal, tá? Mas como eu falei, o esquema do Steam Deck é completamente diferente, ele não depende das vendas da plataforma, de jogos da plataforma também, o lucro que eles vão ter é das peças do hardware mesmo, então um milhão de vendas aí num videogame desse daí pra esse estilo de videogame é coisa pra caramba, tá? Tá despertando interesse aí da indústria, a gente vai ver bastante coisa desse tipo nos próximos anos também. Vamos ver aí como que vai ficar esse ROG Alive quando sair todas as suas especificações e quem mais vai entrar pra essa onda. O que que vocês acham aí? Vocês acham que mais marcas vão entrar aí neste mercado e começar a fazer os seus PC de mão, formato videogame portátil? Quem você acha que vai fazer um aparelho bom desse tipo? Comente para nós! Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!